O coordenador executivo da ONU para Rio Mais 20, Brice Lalonde, esteve em missão ao Brasil na semana que antecedeu o Carnaval. Ex-embaixador da França para as negociações sobre mudanças climáticas, Brice Lalonde foi nomeado para o cargo pelo secretário-geral da ONU Ban Ki-moon em janeiro de 2011. Ele já foi ministro da França para o Meio Ambiente e também já concorreu às eleições daquele país com uma plataforma verde. Brice Lalonde falou ao PNUD Brasil sobre esta missão e também sobre suas expectativas para a conferência de junho. M. Lalonde, bom dia. Obrigado por estar com nós. Qual é o objetivo de sua missão ao Brasil? Não se preocupe de retard. Então, eu vou tentar, como se diz em francês, de serrer os boulons para verificar o que faz o que, e poder depois o repercutir à New York. Os atentos são certamente elevados para esta conferência. A seu opinião, o que poderia ser considerado um sucesso em termos de resultados? Primeiro, o mundo que vai vir, os chefes de Estado que devem estar presentes e um paquete, se você quiser, um paquete com todos os engajamentos das empresas, as empresas, as mairias, as commitments, como se diz, a declaração de Rio, e que tentamos ter um processo com o que temos de dialogar regular sobre a energia de agricultura, as villas sociais, uma série de encontrosos para trabalhar, principalmente para ter um objetivo de desenvolvimento durável que serão fusionados com os objetivos do milenário. Então, temos a de decisões que serão prises à Rio, e espero que elas serão nombreuses, e a de rendez-vous jusqu'en 2015, pois, como você sabe, os objetivos do milenário serão revus em 2015. E a ideia agora, é ter de desenvolvimento durável para a família das nacionais. Espero que terá decisões. Por exemplo, o Brasil, e eu sou totalmente de acordo, eu gostaria que o princípio 10 de l'agenda 21 de 1992, a participação e a informação de todos os cidadãos sejam organizadas em uma convenção internacional. Seria incrível de ter isso. Se pudéssemos ter uma decisão sobre engajar um processo de negociação sobre a proteção das airs marinas em alta-mer, seria também muito importante. Se pudéssemos ter uma decisão sobre a maneira que as empresas organizam o reporting, uma convenção internacional sobre o reporting. Então, há algumas decisões que podemos tomar de novo, a Rio. A sociedade civil, os médias, podem jogar um papel muito importante, esta vez, para a conferência. Como, creio você, pode influenciar o processo até o começo de junho? É uma decisão da pressão da sociedade civil, as empresas integradas, as jovens, poderão, vão ter um trabalho muito importante, as empresas também. Seulem assim, se há uma forte pressão e mobilização dos cidadãos, dos cidadãos da planeta, se cairão, vocês vão ter pressão sobre a governança. Porque os governos são um pouco timidos, em relação a crise econômica, há eleas e eleições. E então, se for pressão, é movimentos obrigada. E isso é a sociedade civil. E é uma oportunidade. É uma necessidade e uma oportunidade. E nós temos absolutamente necessidade. E em 1992, não havia internet. Hoje, nós temos internet. Nós temos então de mobilização e de comunicação muito mais fortes que hoje. E a sociedade civil, eu espero que ela vai fazer pressão, que ela será presente. A conférito, é só em ver? A dificuldade vem do fato que, sempre, quando a fala de uma conférito sobre o desenvolvimento durable, em alguns países, ou em muitos países, ela vai para o ministro de l'Environnement. Então, nós temos também a ministro das Finanças e da Economia.